What the fuck? Guitar Hero Secured Beat... Mano... YouTube... Por que isso existe, gente? Adorei que é a... É a Rock Sane na bateria. Ah, meu Deus do céu. Tô fazendo da minha vida. E aí, galera? Beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E hoje vamos estar conferindo em primeira mão mais uma novidade de gameplay em Mortal Kombat. Vocês sabem que aí setembro já está quase aí, né? Setembro, na verdade, já está aí. Mas a data do lançamento do Chaos Reigns já está quase aí, né? Eu lembro quando que é? Não. Quando eu entro lá na página do Playstation que eu já comprei, aparece a contagem regressiva. Mas eu não lembro. Enfim, gente. Chaos Reigns está quase aí. A gente já teve o gameplay do Cyrax, da Cyrax. E agora também, há uma hora atrás, foi lançado o Official Sector Gameplay. Então a gente vai ver o gameplay da Sector também. E, bom, já estava óbvio pelo pouquinho de história que eu vi ali no vídeo da Cyrax, que a Sector iria ser a minha escolha de, tipo, não para mim jogar, né? Não em game. Mas eu falo de pegar o meu lado, né? Fique a Cyrax. Porque a Sector, ela vai ser muito mais... Ela vai ser muito mais... Muito mais... Muito mais fiel ao Bi-Han. Enquanto a Cyrax, pelo visto, vai ter um momento ali de rampage, de rebeldia e tudo mais. Tentei ver a data aqui, não deu. Não sei quando vai ser lançado, mas já está quase lá. Então a gente vai ver aqui como que está a Sector e, provavelmente, pegar mais um pouquinho de história, né? Pra gente poder ver como é que é. Então, sem mais delongas, a gente... Vamos lá, let's go, let's go. Vamos lá, gente. Ok, ela está sendo... Bem-vindo para a festa, bebida doce. Qual é o seu nome? Fala-me Sector. Fala-te a qualquer hora que você quiser. Ah... Ela... Ela está, no caso, se infiltrando? Ela vai lutar com a Camille. Ok, o gameplay está bem... Ó, a pose clássica. Ela faz a pose clássica enquanto... Enquanto... Ela chama o Camille. O Camille vai falar? Não vai ter uma... Não é ela falando agora. Por que elas estão juntas? Qual vai ser a conexão da Sector com a Camille? Caralho! Tá, vou ter que ver melhor o gameplay depois, porque, né... Quando eu voltar... Há... Quando eu voltar... Há... Chaos... Você defende da ordem. Nossa, agora eu já estou muito mais confuso com o plot da história. Mas eu acho que ela vai trabalhar junto com eles... Para trazer o Behind de volta. Certeza. Não vejo... Eu não estou pensando no gameplay. Eu vou ver isso aí depois. Eu não sei o que eu tenho. Mas eu acho que eu tenho... B parte... Não sei. Ninguém ouviu? Nosso objetivo não mudou. Sua peça é mudada. Eita porra Eita laia Nossa Ei, ô Que isso What the fuck Bro, que isso Fatality sai Nossa, velho É a primeira vez que eu vejo um Fatality MK Saindo do planeta A não ser aquele que ele explode o planeta todo Caralho, velho Ela vira a puta de um rinoceronte Ai, ai Bom, ele virava rinoceronte, na verdade Na verdade o Sector virava o esqueleto de um rinoceronte No MK3 Uma maco aqui Não é uma maco, é um Golira Ok Eu tô Muito confuso Mas o Fat... Enquanto o Fatality não teve nada O Fatality tá muito pouco, velho Que isso What the fuck Vamos ver, vamos ver de novo Vamos pegar a coisa da história agora Tá Ela tá sendo escortada pelas vingares Provavelmente Isso aqui é depois que o Bi-Han foi pra Seguir o... O... O Havik lá O Titan Havik Então ela vai trabalhar junto com eles Ó, ela tá... Ó, a Sector A Cyrax, inclusive Tava com o... Quile Yang Então a Cyrax já tá do lado do Quile Yang E a Sector chegou Caralho, Sector Que... Curvinha... Enfim Aí o... Cage Falando igual um Cage Ela é muito... Ela é meio... Sei lá... Asian Girl Ela tem umas feições meio asiáticas Ok Ok Ó, ela... 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 Compartilha a visão dele para os Lin Quays Ou seja, ela é do lado do Bi-Han Ela sempre foi fiel ao Bi-Han O Sector sempre foi mais Do que o Cyrax mesmo Isso é meio que lore antiga já A gente não vai se ajoelhar Perante o Liu Kang Isso aqui, o Liu Kang tá acontecendo com quem? É uma reunião com a Kitana Com o Geral A Milina de Imperatriz A roupa de Imperatriz O Quile Yang Raiden Liu Kang Kitana Aí chegamos Chegou o Havik No meio da festa mesmo Foda-se Vão botar essa festa Vão trazer caos pra essa festa E por algum motivo Ela tá muito com a Camillion Por quê? Não sei Será que elas... Só que Tipo, elas tão lutando ali Daí Ela vai olhar pra Camillion Me ajuda aí É Camillion Beleza, vamos lá Ela provavelmente No modo história No capítulo da Sector Provavelmente a Camillion Vai ser o Camillion Tá, vamos prestar essa gameplay Ok, ataque pra subir Todo personagem tem Ó, pose clássica O Goro O Goro sempre teve esse arremesso no ar Não lembro não Só sei que Muito Será que ele vai ser um zoner? Ela, no caso Muitos ataques Não a distância Mas Causando muito Foguinho ali Da armadura Não, na verdade não Não é zoner não Taque aéreo Tá, isso aqui Faz parte do combo Ou é um comando Pra você dar um up no ar Porque o A Nitara, por exemplo A Nitara tem uma locomoção aérea O Homelander tem uma locomoção aérea E é comando Não é Não faz parte do combo Vocês viram, ó Ela joga no ar Bate E ela dá mais uma planadinha Isso é um comando Ou faz parte do combo, cara? Porque daí ela vai se manter no ar Por muito tempo Esse é o Grab É o Throw Animation Ó Ela impediu a cabílio Que tava indo fazer alguma coisa Eu não tô nem prestando atenção na história Peraí, peraí Peraí Tá, isso aí é um É um Special Movie Esse que ela voou pra cima E desceu Igual o O Omnimentum Um ataque assim também Mas é um Um Special Movie Que deu pra ver Que ela usou barra ainda Ó É, não deu pra ver a animação Mas É um Special Movie Que dá pra você fazer No chão e no ar Gostou barra Daí o Jax Pegou ele no ar Caralho Agora que eu vi o Jax Agarrou o Camel O Jax puxou ali E agarrou o Darius, velho Caralho O Jax já tinha isso Enquanto isso O Darius tomando na boca Ali no fundo Tá O Havik vai chegar Vai fazer a festa Mas vai vazar E assim o Bihan Segue ele Não duvide Não duvide Da Espera do Sector Esperando pela Espera do Sector Aguardando o retorno A salvo do Bihan O Jax apareceu Atacou o Gaiola Do nada Bom, não sei se é do nada Ele procura a causa Você defende ordem Peraí, 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 peraí Aqui é a Sony Ele chamou a Sonya Pra fazer aquele ataque aéreo dela Mais uma vez Ela planou no ar Não sei se é um comando Se faz parte do combo Os mísseis Clássico Aquele ataque Lá pra cima Um ataque Pra levantar o personagem Com mísseis Esse aqui é um Um ataque especial O fogo Que usou barra ainda Inclusive Peraí, agora que eu vi Ela tava voando Ela tava planando Ó E ela Nossa Que locomoção É essa, velho O que é isso? Ela planou Foi pra cá Depois foi pra lá Oi Oi O Zobar Essa locomoção O Zobar Eu acho que aquela voadinha No ar É um especial Comendo Daí o O Farol Blu Não gostei muito não Não sei A ideia dela socar E ir quebrando aos poucos Lembra muito O X-Ray da Jack No MKX O que era legal Mas aqui Não sei Não colou Nosso objetivo É inubitado Mas será que a A Sector ainda vai ficar Do lado do Bihan Depois que ele virar noob? Agora esse Fatality Foi pica, velho Não esperava isso Ela leva o maluco pro ar Ele congela Por causa da Ser exposto a Ao espaço E depois Nossa Armadura dela Pelo visto Isso aqui é muito Iron Man Essa visão Olha isso Cara Os caras transformaram O Sector e a Cyrox Em homens de ferro Mulheres de ferro No caso Literalmente Não sobra nada Essa pose dela Também é legalzinha Mas eu ainda Prefiro mais a Cyrox E a porra Do Animality Dela É um porra De um inoceronte Ow Esse são animais Que não tinha aparecido antes Vai ter um tigre Vai ter um trig Um trig Cadê? Um Ow Um trig E um golira Go-lira Enfim Olha Em questão de Desenvolvimento De personagem Eu já tava gostando Mais da Cyrox Porque eu gosto Mais do Cyrox Porque ele é De boinha Ele é do Ben É dos mocinhos Agora das mocinhas Né? Mas em termos De gameplay Eu acho que a Sector Mostrou coisas Mais interessantes A Cyrox Tinha uns ataques Legal também Mas Cara Essa A locomoção Dessa Sector Tá absurda Tá realmente Um homem de ferro Mano Muito louco isso Aí ó Se a Nether Horm Fizer um jogo De luta Da Marvel Vai dar bom Gente Mas geralmente Ferro fazendo Aqueles ataques Sem o sangue Né? Obviamente Caralho mano Que foda Eu não esperava Um Fatate Desse pra ela Fazendo esses personagens Porque Mortal Kombat Sempre se manteve Mais pé no chão Os únicos mais Absurdos Que a gente via Era o do Raiden Porque o Raiden Meio que voava Levava pras nuvens Mas tipo Nas nuvens Não saia pro espaço Mortal Kombat Não tem ninguém Super poderoso Ali Entendeu? Então Sempre se mantiveram Pé no chão Até o Homelander Por exemplo Leva no céu Também Nas nuvens Na porra de um avião Mas não é espaço Cara Essa foi a primeira vez Eu não consigo lembrar Nenhum de Fatality Que saia da terra A não ser aquele Cômico Icônico Né? Das bombas Do Smoke Que daí é o Sector Que faz aqui O Sector Camel No caso Sector não O Cyrix Camel Que faz nesse jogo aqui Que daí Joga um monte de bomba E daí aparece a terra explodindo Ah Caso contrário Não consigo lembrar nenhum Ah tem Tem um sim Ah No 11 Ah Como é que é o nome Da fala da puta Ah Como é que é o nome Da 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 Elder Elder God Lá do Do 11 Cetrion A Cetrion É A Cetrion Ela cresce Ela fica grandona Ela sai da terra Mas ela é uma Elder God Né? Ela é uma deusa Não é uma humana Com uma armadura Foda Ih rapaz Enfim Foda Eu to curioso Pra ver como vai ser O gameplay do Noob Porque eu nunca fui Muito fã de Noob Pra ser sincero Mas no 11 Ele jogava legal No 9 Eu não lembro Se eu joguei muito com o 9 Faz tanto tempo Que eu joguei o 9 Gente Não lembro se eu cheguei A jogar com ele no 9 No 11 Ele era legalzinho Mas não era meu favorito Também Eu odiava Cair contra o Noob Inclusive Puta merda Ele vai estar pior Nesse jogo Enfim Esse foi a novidade EMK Chaos Reigns Nossa Ai ai Setembro tá Tem coisa Porque setembro Lança Chaos Reigns Setembro vai lançar O Marvel Fire Collection 1 Vai lançar O Terry Zelda Oh my god Foda hein gente Foda Mas é isso ai Esse foi o gameplay Do Sector Vamos esperar pelo Noob Que provavelmente Ó Julgando pelas datas Né É lá por dia 20 e pouco Que sai o do MK 20 e alguma coisa Então eu vou chutar Que é nessa semana Que eu só lembro 22, 24 Eu não lembro agora Ah Eu acho que é 22 Nossa Se sair num domingo Vem Céu Vai ser delicioso Mas enfim Ah Eu acho que o gameplay Do Noob Sai nessa semana Aqui ó Eu fiz dia 4 Tem mais essa semana E o gameplay do Noob Eles lançam essa semana Aqui Eu acredito Teve a ser uma semana Antes do lançamento Do game Dá tempo do gameplay Do Cyrax Do Sector Correr mais um pouquinho Enfim Massa velho Massa Tô Não preciso falar Que eu estou ansioso Todo mundo já sabe Mas esse Esse foi o gameplay Da Sector Vamos esperar então Noob Que vai completar o trio Que vai sair junto Com o lançamento Da expansão E então Depois disso Depois de jogar a expansão Ficar de olho Nos convidados Né Eu acho que eles vão deixar O Ghostface por último Ou Conan por último Não sei como que é a popularidade Do T-1000 Bastante gente Conhece ele Ou não conhecia né Mas sei lá Ghostface tá sendo pedido Há tanto tempo Enfim Mas é isso gente A gente se vê No próximo vídeo Falou Tchau 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 Tchau